Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo, começa São Paulo e Portuguesa na decisão do Campeonato Paulista, fase decisiva do Campeonato Paulista de 2011. Cinco São Paulinos dentro da área, um sexto que é o Marlos na meia lua, esperando o rebote, um pouco mais atrás aqui no meio do vídeo, um pouco pra baixo o Juan, bateu a foto de Bola vai pra fora, é um lance perigoso, essa jogada hoje talvez seja a mais terrível pras defesas, né, é uma bola, ela vem numa diagonal, que o goleiro não sabe se ela vai passar direto e vem pra cima dele, e quando há um desvio assim com o Miranda, dava tempo do Everton fazer alguma coisa? Não, dava nada e ela aumenta a velocidade, essa jogada realmente, principalmente nesses jogos assim, eliminatórios, um jogo só. São Paulo que tem mais uma falta perigosa pra cobrar, Calilhos para a Ibagola rolou, Dagoberto vai arriscar o chute, bateu direto pro gol no meio do caminho, o corte feito pela defesa da Portuguesa com o Luiz Ricardo. Lá pra dentro de novo, Rodrigo soco, mesmo com o pé machucado, foi lá em cima, cabeceou e ainda teve tempo de reclamar com o juiz, teria sido puxado. Marlos, boa bola do Marlos, vai chegar o Juan, Dagoberto na área, Henrique na área, também o Iusinho, cruzamento pro Dagoberto, ele desvia e a bola vai pra fora. Não é por causa da alteração, certamente, mas aí o São Paulo começa a achar um pouco mais de caminho, que talvez preocupe mais o centro da defesa da Portuguesa. Lógico, é um jogador, é mais um ataque, é um centroavante, fazedor de gols, um jogador que sabe se movimentar na área, num cruzamento desse, antes a preocupação era diferente, agora a preocupação é maior, tem mais um pra marcar. Vai lá que ela vai na marca do pênalti, disse o Soco. Quase foi, voltou pra Portuguesa, Guilherme bateu pro gol, o Rogério pega! E aí, que belo chute do Guilherme, pegou bem, olha o efeito que ela toma, ó, vai fazendo uma curva, bem colocado o Rogério, veio quente a bola. O Paulo César Capegério, ó, inverteu o Marlos, que agora tá pra direita e trabalhando com a perna esquerda, e o Sim do outro lado, e o Sim que trabalha com a direita. Vem aí, o Marlos tocou, boa bola pro Jean, chegou no fundo, fez o cruzamento, passou pelo Guilherme bateu o cabeçado do Henrique, do Elcinho, o gol, o Elcinho, do São Paulo. A inversão funcionou, o passe do Marlos crujou, o cruzamento caprichado, fechou da esquerda, veio pro meio, e testou, e o Sim, pro fundo do gol! E o Sim, camisa 77, abre o placar, o time do São Paulo em Marueli! E o Sim, São Paulo 1, Portuguesa 0! E o Sim, aí o autor do gol, vai trazendo. Rolou, bola pro meio, aí posição legal, o Sim. E essa trovada aí com o Domingos, o Arnaldo, é aquela trovada que o guarda manda os dois carros saírem do meio da rua? É pênalti, porque presta atenção, ele esquece a bola e vai no Elcinho, o Elcinho não ia chegar na bola, é que esse Domingos é irresponsável. Olha só, ele olha pro adversário e esquece a bola, e dá um trancão... Isso não é corpo, isso não é corpo, não, porque ombra, ombra, é quando a bola está no limite, a bola está na distância. Há muito tempo. Olha o Luiz Ricardo, tocou, boa bola pro Marco Antônio, rolou pro chute perigoso do Ferdinando, o Rogério largou, chega e tira, voou na dividida com o Henrique. Jogadores da Portuguesa batem firmes na bola, hein? O empate leva pros pênaltis, o São Paulo tá se classificando, o bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa a segunda etapa aqui em Barueri. O Henrique fica pela meia esquerda, quase como um centroavante, o Elcinho, enquanto o Casemiro vai trabalhando. Com o Dagoberto, saiu pra jogar, ele tem chutado, arriscou mais uma, o Emerton pega. Vem quente a bola do Dagoberto, o Globo, a gente se vê por aqui. Zaga do São Paulo se fortalece, fica todo mundo do São Paulo dentro da área, dizia o Rogério. Defesa espetacular do Rogério. Mas olha que defesa, vem a cobrança do escanteio. O Luiz Ricardo cabeceou o Rogério no puro reflexo, bola difícil. Faz a defesa o goleiro do São Paulo, ele caiu pra dentro do gol, só ele, hein, Arnaldo? A bola não entrou, não. Esse é o Ferdinando, vai bater pro gol lá, arriscou bola quente, Rogério! E o meio campo da portuguesa, o Ferdinando mais ainda do que o Guilherme, não tem problema nenhum em bater pro gol, e eles pegam firme na bola. Aí o Henrique, joga lá na direita pro Jean, virou o jogo, tocou pro Nilcinho, tem a chance do São Paulo de matar, olha o Dagoberto, bateu! Gol! Tá com o Perto, do São Paulo! Se essa era a jogada decisiva pro São Paulo, ela saiu com perfeição. A bola lançada pro Nilcinho, bate pra dentro da área. O Dagoberto chega, limpo, livre, e manda pro fundo do gol! Dagoberto, camisa 25! O contra-ataque saiu, o São Paulo vibra, faz 2 a 0 na Arena de Barueri, aos 36 minutos. Voltando na história do momento, do lance, como foi o da portuguesa na defesa do Rogério, pra animar, pra empolgar, aconteceu, a portuguesa foi pra cima, o São Paulo se recolheu. Esse é o contra-golpe que pode ser o do nocaute, né? Quarta-feira, pra você se ligar. E aqui, termina o jogo! Fim de jogo em Barueri! O São Paulo vence por 2 a 0!